O grande desafio que o Supremo vai enfrentar é exatamente eliminar esse seu protagonismo desnecessário em algumas matérias para as quais ele não tem expertise e outras em que ele deve deixar para que o próprio parlamento possa resolver. É claro que sempre que houver uma violação à Constituição, sentido à Constituição, será sempre necessária a intervenção do Judiciário. Por outro lado, eu acho, eu entendo também que o Supremo vai passar por um momento em que deve enfrentar esse federalismo unitário que impõe muitas restrições aos Estados brasileiros, que têm suas potencialidades e as suas especificidades. E, por último, seria exatamente essa questão política e partidária, tornando, digamos assim, mais democrático o ambiente político e tornando democrático os próprios poderes. Ou seja, assim como o Supremo adota audiências públicas, amicos curia, os outros poderes deveriam também, de alguma maneira, introjetar a sociedade na tomada das suas decisões. Legenda Adriana Zanotto